Olha que coisa mais bonitinha que a nossa culinária de hoje. Eu realmente, mas quando ela faz, eu sei que o negócio vai dar certo e que eu não sei como que ela consegue. Mas eu não tava acreditando que era possível chegar num pretzel, quem ama? Adaptado, gente. Olha isso aqui, olha a massinha dele. Aí tem aquele salzinho assim, ó, já por cima. Você experimentou e vai? Eu vou queimar a largada hoje. Minha amiga, pretzel sem glúten. Ela conseguiu colocar fibra porque eu vi a receita. Nossa, uma coisa boa. Eu vou deixar ele aqui, mas senão eu vou comer o negócio todo, velho. Nem começou o programa. Gente, olha que ideia genial. É um pretzel salgado maravilhoso. Pode ser um lanchinho da tarde, pode ser um café da manhã, Pode servir pros convidados, porque todo mundo junto, experimentando assim com um chazinho, ó. Você já deixou aqui o chazinho. Que espetáculo. Eu tô falando dela, né, gente? Nossa chefe, Paulinha Martins. Espetacular. Bem linda. Espetacular é você, né, mulher linda? Não, Paulinha. Como é que pode? Olha isso. Você fez um pretzel sem glúten e todo adaptado com farinhas especiais. Exatamente. Tipo, como, né? Porque ele fica no mesmo desenho, que é o que você vai ensinar também, que eu achei muito fofo. Ele fica na mesma estrutura e ele é mais gostoso. Porque eu acabei de experimentar e estou vendo que ele é mais gostoso do que o pretzel original. Ele é mais gostoso, ele é mais saudável, né? Tudo de melhor nesse mundo. Imagina você preparar alguns, assim, presentear alguém. Né, você coloca num saquinhos e tal. Gente, isso é super legal, é lindo. E outra, as crianças amam, pode colocar na lancheira da escola, que vai fazer um sucesso, assim, absurdo. Imagina o filho chegando, ah, minha mãe que fez isso aqui. Minha mãe que fez esse pretzel. Esse aqui é saudável. Ai, que sonho, né? Um dia chegamos lá. Um dia chegamos lá, amigas mães, vamos juntas. Vamos aos ingredientes, então, porque tem primeiro um ingrediente de uma mistura de farinhas. Isso. Especial pro pretzel e depois tem o restante dos ingredientes. Isso, né? Então, pra esta mistura de farinhas, olha lá, a gente vai usar uma xícara de chá da farinha de arroz. Três quartos de xícara de chá da farinha de grão de bico com feijão. Com feijão branco. É, depois eu explico direitinho. Você vai explicar como faz, né? Que tem que comprar separado e misturar meio a meio, ela vai explicar. Aí a gente vai usar uma xícara e mais um quarto de xícara de chá de polvilho doce. Uma colher de chá de CMC, que é o espessante, nesse caso. Que é o espessante. E uma colher de chá de pectina, ou gelatina sem sabor. Certo. Tá? Nossa, gente. Olha onde ela foi fazer essa misturinha. Tá. Aí já passa tudo, né, Glaucia? Vamos, então, para os outros ingredientes. Esse é da farinha, porque é essa farinha, essa mistura a gente vai usar. São duas xícaras, mais meia xícara de chá. Dá mistura de farinhas, então, para o pretzel, porque ela deve render mais. Rende. A gente pode guardar, né? Isso. Uma colher de sopa do fermento biológico seco. Uma colher de chá de açúcar para fermentação. Bem pouquinho açúcar. E já é suficiente, né? Olha, super. 160 ml de leite de amêndoas. Dois ovos. Uma colher de sopa de vinagre. Três colheres de sopa de azeite. Nossa, só isso de gordura que vai? Só. Uma colher de chá do fermento químico, que é aquele de bolo. Uma colher de chá de sal. E orégano a gosto. E aí, depois, o truquezinho de deixar esse salgadinho por cima, você vai contar para a gente. Exatamente. Vamos lá, Paulinha. Você simplesmente escara, né? Vamos lá. A gente vai começar primeiro fazendo a mistura de farinhas aqui. Vou misturar tudo nesse bowl maior, nessa tigela maior. Farinha de arroz, tá? Que eu uso. Pode ser a farinha de arroz integral. Não tem problema. Essa daqui, eu misturei farinha de grão de bico com farinha de feijão branco. Eu geralmente compro pronta, tá? Mais fácil. Compro a mesma proporção, tá? Meio a meio. Mistura os dois. Por que que eu faço isso? Porque a farinha de grão de bico, ela tem um sabor muito intenso. Tá. Bem forte, bem presente. Então, tem muita gente que não gosta. E a farinha de feijão branco, ela neutraliza o sabor da farinha de grão de bico. E ela também tem proteína, tem um monte de coisa. Porque ela é mais adocicada e ela tem proteína também. É da mesma família de leguminosas. Perfeito. Então, eu gosto de misturar os dois. Mas quem não quiser, pode fazer com uma só, não tem problema, tá? Olha que ideia super. Gostei. Depois disso, vem o polvilho doce, que é necessário também pra dar a liga e elasticidade pra receita. Agora, a gente vai colocar os espessantes. Carboximetilcelulose, que é mais conhecido como CMC, encontrado em casas de produtos pra festa. Super fácil de achar. E a pectina ou gelatina sem sabor, que a gente vai usar em pó, nos secos aqui, tá? Hum... Não vai dissolver como é pra usar, por exemplo, na confeitaria. Tá. Tá. A gente colocou aqui, misturou tudo. Misturamos toda essa farinha aqui, essa farinhada. Temos a farinha pra pretzel. Temos uma mistura de farinhas pra pretzel. Qual é a diferença, então, até pra gente entender dessa textura? Porque eu não entendo absolutamente nada. Meus olhos veem um pretzel, igualzinho o pretzel tradicional, mas o que muda nessa questão da mistura das farinhas, especialmente pra pretzel? Então, aqui a gente tem uma farinha de base, que é a farinha de arroz. Aí a gente entra com uma farinha proteica, que é a farinha de grão de bico. Tá. Porque, por exemplo, em substituição ao glúten, que o glúten é a proteína do trigo, se a gente usar só uma farinha pobre, como a farinha de arroz e polvilho, quase zero de proteína. Então, a gente precisa acrescentar uma proteína, uma fonte de proteína, pra gente ganhar em textura, em maciez, tudo isso. Entendi. Olha que legal. Então, todos esses processos que a gente faz. Tem já perguntinha pra você, já da farinha, na tela, que escreveu pra gente. Então, vamos lá. Obrigada, Frank. Um beijo. Dá pra fazer com farinha de maracujá? Então, a farinha de maracujá, ela é mais um tipo de fibra do que uma farinha de estrutura em si. Ela não tem tanta proteína quanto as farinhas, por exemplo, de grão de bico, feijão branco, amaranto, téf. E amido também não, né? Amido também não, tá? Então, tem que ser uma farinha mais proteica. Dessa mistura de farinhas, eu vou tirar uma xícara, duas xícaras e meia, pra gente fazer o nosso pretzel, tá? Duas xícaras, mistura padrão. É xícara de medida padrão, tá, gente? Põe assim, bem certinho. Me conta uma coisa, você que é entendida de todos esses espessantes aí, nas receitas sem o glúten. Você tá usando o CMC, que poderia ser a goma que vocês usam, ou tem uma diferença? Então, dá diferença. A goma xantana, todo mundo acha que é tudo igual, mas não é tudo igual, tá? Eles são bem diferentes. A goma xantana, por exemplo, ela dá mais elasticidade. O CMC, ele dá mais cola, tá? Então, eles são diferentes, eles funcionam de formas diferentes. Por isso que eu gosto de misturar mais de um tipo de espessante quando eu faço algum tipo de pão. Entendi, legal. Então, o que eu acho que essa dúvida é interessante pra quem tá começando a cozinhar sem glúten, né? Todo mundo tem essa dúvida, isso é recorrente demais. Mas não é uma proteína, o CMC não é uma proteína. Não, é só um espessante pra dar elasticidade, pra manter a hidratação do nosso pão, que é necessária. Vocês vão ver que os pães sem glúten, geralmente, são mais pegajosos, a massa é mais mole, tem mais líquido mesmo na receita, tá? Entendi. Então, aqui já separei a medida certinha pra nossa mistura, pra nosso pretzel. Agora eu vou esquentar o meu leite de amêndoas, pra fazer a fermentação no leite de amêndoas. Não se faz a fermentação só em água, a gente pode usar outro líquido pra fazer a fermentação também. Legal. E poderia ser outro leite? Pode ser qualquer leite. É que você tá fazendo a receita toda sem glúten e sem lactose e tal. Dez? Não, não coloquei, eu não vou usar tudo. Ah, não, dá. Eu tipo, apertei dez achando que era cinco, mas... Mas é um minutinho. Cinco minutos. Ah, nem isso, são cinco? São vinte segundos, mais ou menos. Vinte segundos, tá, vamos ficar de olho. A gente já tira, porque tem que ficar bem morninha. Então, acho que já deu. Não dá pra deixar ela muito quente. É, põe... Vou deixar mais um pouquinho. Tá. Porque senão a gente mata o fermento. Mata o fermento se ficar muito quente, tá? Tá. Então, bem morninha. Só mais um minuto, porque não podemos perder o tempo do micro-ondas. Só mais um pouquinho, gente. Aguenta aí. Pronto, olha, agora eu coloquei o dedo aqui e a água tá... A água. O leite tá bem morninho, a gente vai misturar o fermento de pão. O fermento de pão, que a gente faz a fermentação. E o açúcar, que é apenas pra alimentar o fermento. Por isso que vai tão pouco na receita, porque o nosso pretzel é salgado. Então, a gente não precisa adoçar demais a receita, tá? Dissolve bem aqui. Ele vai só pra reação química, né? Só pra reação mesmo. Não pode ser, nesse caso, adoçante, porque o adoçante não faz esse tipo de reação, tá? Tá. É, iam perguntar, mas nesse caso... Com certeza. É, ele vai ser usado pra fermentação e tal, nem fica... Não, e a quantidade é mínima pra quantidade de pretzels que a gente tem. Então, não... Com certeza. Quando a gente fala em panificação, o problema maior não é o açúcar que vai aqui na fermentação. É mais a mistura de farinhas mesmo, tá? O carboidrato das farinhas. Das farinhas. Esse é o problema maior. E quantos pretzels teremos? Ah, mais ou menos de 12 a 15, dependendo do tamanho que fizer. Rende... Barata a receita, né? Bastante, tá? Essa é uma receita, gente, que vai dois tipos de fermento. Como a Carol passou aqui nos ingredientes, a gente vai usar o fermento de pão, aqui pra fermentação, e nós vamos usar o fermento de bolo, que eu vou colocar aqui junto com os meus ingredientes secos. As misturas de farinha. Isso. E o sal também, tá? Coloquei o sal. A gente não perdeu essa... E isso aqui é muito legal que você tem esse joguinho, né? É. Aí o seu é glamouroso, tá? Esses medidores é necessário pra quem cozinha, tá? Porque aí fica tudo certinho. É, vocês viram. A Paulinha foi e ela foi limpando assim, a xícara certinha. Certinha. Tudo certinho, porque assim que dá certo. Exatamente. Tem mais perguntinha pra você antes de começar na tela que inscreveu pra gente. Olha lá. Obrigada, Thalita. Um beijo. Existe alguma substituição pra farinha de grão de bico e feijão pra quem é intolerante a grãos? É, então... Mais difícil, né? Mais difícil. Até existe, mas a grãos, é... Tipo, aveia é um grão, não é? É, também é... Tudo é... Nesse caso aqui, bem complicado. Amêndoas, a farinha de amêndoas não vai dar, não tem amido, não vai dar liga, né? Não tem, não tem a estrutura pra isso. Mas aí ela pode aumentar as outras farinhas e vai ficar sem a questão da fibra e da proteína. Isso, eu acho que no caso ela não quis dizer grãos, eu acho que ela quis dizer das leguminosas mesmo, porque tem muita gente que é intolerante às leguminosas. Então pode ser um amaranto, no caso um painço, que também o painço é super legal de usar. Quinoa? A quinoa também, a quinoa tem, ela tem uma quantidade de proteína boa, só que tem um sabor mais forte. Forte. Tá. Então, então dá. Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai bater tudo na batedeira rapidinho. Ela trouxe a máquina dela hoje, que sai voando essa máquina. Muito bom. Será pra todo lugar, né? Levo. Nessa daqui é tipo melhor amiga. Tipo melhor amiga. Vou colocar os ovos. Os ovos. Ai, adorei. O azeite. Receita muito, muito bonita. E muito facinho de fazer. Eu fiz hoje de manhã, muito rápido, fiz duas receitas, então não é nada que ocupa demais o tempo da pessoa. Você acha que pra gente fazer essa parte da panificação que você comentou, que você faz muito forte e tal, e muito bem, né? As pizzas da Paulinha, a massa de pizza da Paulinha, aquelas coisas todas. Montar tudo, separar, nananã, é fundamental. Olha eu com o elástico de cabelo aqui na mão, gente. Deixa eu botar no bolso da calma. Ai, eu sou tão desligada, a pessoa que eu fico lá. Eu quero saber do conteúdo do programa, parece que o elástico. Enfim, mas você acha que essa parte, a montagem, vê se tá tudo certinho, o peso, é o que de fato faz com que você não perca a receita? Ah, sim. Porque às vezes você pode esquecer um ingrediente, como são muitos ingredientes, geralmente pra sem glúten, então é legal você separar tudo. E é mais rápido depois na hora de fazer. É. Entendeu? Porque aí fica muito mais prático e você já bate tudo certinho. É o que eu imagino. Sem perder na cozinha. Porque tem um passo a passo diferente essa culinária sem glúten, né gente? Então acho que vale a pena montar bonitinho, olhar, ver se não tá faltando nada e aí sim começar. Exatamente. Vamos lá. Agora é só bater. Aqui eu vou bater um pouquinho só. Ah é, a sua máquina não tem barulho. Não tem muito barulho. Ligar. Eu vou só dar uma batidinha bem de leve aqui nos ovos com azeite, com vinagre, só pra incorporar tudo. Tá. Pra quem acha difícil fazer pão, fazer pão sem glúten é muito fácil, se você tiver uma receita boa. Porque não precisa sovar, não precisa perder um tempão sovando pão. Nada. Só bater ou misturar tudo. É porque sovar é o que faz liberar o glúten, né? Exatamente. E tem que chegar no tempo certo, dar sova e tal. Aqui não. Aqui é só misturar tudo. Verdade. Vamos nos animar então. Muito prático, gente. Tem mais perguntinha. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Posso colocando aqui? Pode. Letícia, um beijo. Dá pra fazer a versão doce polvilhado com canela? Sim, super dá. Pessoal, já. Eu até ensino nos cursos a versão doce com canela. É só aumentar a quantidade de açúcar. Aí eu colocaria em média umas três colheres de sopa de açúcar. Que açúcar você usa, Paulinha? Eu uso demerara. Tá. Tá? Pode pulverizar o demerara pra ele ficar mais fininho. Ou simplesmente usar ele do jeito que ele é mesmo, tá? Mais granulado. Tá. Agora é só bater aqui tudo. Tudo. Então você colocou o fermento, que já tinha dado o tempo dele. Já. A mistura das farinhas. E os ovos que você bateu primeiro. Exatamente. Tá. Olha lá que legal. Quem não tem batedeira, dá pra fazer? Consegue? Mais difícil, né? Então, quem não tem batedeira, até consegue. Só que é uma massa mais pesada. Vai trabalhar o bíceps, o tríceps. Já vai fazer a musculação no dia. Que é uma parte que a gente gosta também, não é verdade? E você tá treinando bem, que eu tô lá acompanhando. Eu tô, tô treinando direitinho. Agora eu tomei jeito nessa vida, gente. Pois é, minha anime fala. Inverno é triste, né? Inverno a gente come demais, né? Como aumenta a fome, né? Como aumenta a fome. Não sei por quê. A pessoa aqui, ó, tá vendo? A gente esquece de colocar ingredientes. Ah, faltou. Esqueci de colocar orégano. Não tem problema. Põe no finalzinho. Vamos colocar agora o orégano. Só dá uma mistidinha aqui. Porque orégano é tudo, né? É tudo, né? Ele, nossa. Dá o sabor totalmente, né? O aroma, o sabor, muito bom. Aqui, rapidinho, mexe rapidinho. Não tem muito problema, não. Que massa bonita, Paulinha. E ela é diferente, né? Tá vendo que a massa, ela é bem pegajosa, bem molinha. Tá. Então, pra modelar, vai ter um truque. A gente vai usar o saco de confeitar. Pra fazer o formato bonitinho do pretzel. E pra ajudar pra quem tá em casa, quem não sabe trabalhar com saco de confeitar, a gente coloca sempre dentro de algum copo maior, pra facilitar na hora de tirar a massa. Adorei! E aí você vem aqui, super prático, não precisa ficar equilibrando. Não, gente, sabe tudo, sabe tudo. Quer que eu segure? Dá? Equilibrando, dá? Olha lá. Muito legal. Seu senhor está indo pra cozinha já, não? Vão de vez em quando. Porque quando vai é muito abagão. Só gosto da parte de comer, né? É. Eles não querem ter muito trabalho, não. Ai, gente, olha lá. Eles devem passar bem, né? Imagina. Uma mãe que cozinha assim, que espetáculo. Nossa. Quando a mãe tem tempo, né? De cozinhar pra eles. Pra eles, né? Porque a parte, claro, profissional ganha ali, ó. Exatamente. Paulinha tem um casal de gêmeos, gente. Uma belezinha, que já estão grandes, né? Já estão enormes. Pois é, como passa também. Fica praticamente adolescente. Olha que fofinho isso. Praticamente adolescente. É fácil achar o saquinho de confeitar, né? Sim, em qualquer casa de confeitar tem o saquinho. E a gente vem, aperta bem aqui, vou tirar esse copo. Tá, peraí, deixa eu só colocar ele mais pra cá ainda. Pra os meninos mostrarem daqui. Olha lá. Vou pegar a minha assadeira pra colocar aqui. Eu coloquei uns... Um tapetinho de silicone na assadeira, porque eu gosto de trabalhar com tapete de silicone. Eu acho mais prático do que ficar untando e tal. Também gosto. Isso aqui vende em casas de coisas pra cozinha. É. Super fácil de achar, tá? Então, agora a gente vai cortar a pontinha do saco aqui. Com a tesourinha. E agora é... É... Agora que são elas. O pulo do gato. Pra você fazer o pretzel bonitinho. Com essa massa a gente faz outras coisas? Dá pra fazer um pãozinho com essa textura? Dá, dá pra fazer um pãozinho, sim. Um pãozinho, pode colocar naquela forma de cupcake, que é uma forma mais redondinha. Tá. Agora aqui, eu vou modelar. Os meninos vão filmar aqui pra eu fazer o desenho bonitinho. É só praticamente fazer um coração, tá? A gente vem... Ai, gente, é muito mimo. Muito fácil de fazer também. Você quer fazer, Carol? Posso tentar? Não sei. Eu acho que eu não vou conseguir fazer. Lógico que vai. Vamos lá. Aí. Olha, gente. Galdino. Tava à sua espera, Galdino. Quer ver? Ele entendeu o que eu quis dizer. Vamos lá. Aí. Eu falei que ele entendeu? Peraí, você acertar bem. Pode acertar. Isso. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Vou fechar ele por aqui, ó. É, mais um pouquinho aqui, ó. Ó. Ó, tem que treinar, gente. Tem que treinar. Obrigada, Galdino. Olha, Carol. Gente, tem que treinar. Eu tô certeza que eu não ia fazer o negócio dele. Faz de novo, ó. Ó. Começa lá em cima. Você vem. Treina antes. Antes de soltar a massa, você treina. Faz a voltinha e depois faz a voltinha. São duas voltinhas. São duas voltinhas. Uma aqui. Uma. Aí passa por ali, por baixo, sobe e desce. Isso. Alguém quer tentar? Alguém quer tentar? Alguém gostaria? Alguém da minha produção? Gente, né? Então é difícil. Vem. Quer tentar, Ivaí? Vem tentar, Ivaí. Deixa ele tentar. Vem, 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 vem. Vem. Faz um coração. Aproveita, manda a ver com a patroa. Faz um filme. Aproveita que é festa junina, dia dos namorados. Semana que vem. Olha que clima romântico. Vai lá, Ivaí. Faz assim, aí depois vem e faz assim. Complexa, tá? Um coração mesmo. Vamos lá. O dele vai ficar melhor que o meu. Você quer ver? Vai rejeitoso. Só pega a peça daqui de cima, tá? Vai rejeitoso. Olha lá, olha lá. Vamos ver se já pode abrir a padaria. Foi. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Aê. É, então mais ou menos o que eu fiz aqui. A gente se perde uma hora da bolinha. Tá bom. Eu acho que vai fazer sucesso na padaria. A gente pode chamar de outra coisa. Não de preta. Obrigada. Não é verdade? Não é? Você vê, ó. A gente faz a bolinha e a gente se perde nessa parte. É, nesse momento. Que sobe e desce. Exatamente. Vocês viram, gente? Fica vendo várias vezes. Bota lá o vídeo de novo no YouTube. Coloca no YouTube e fica voltando. Vai, fica voltando. E treina. Fica treinando em casa. É facinho. Você desenha na forma? Né? Desenha. Sei lá. Foi uma... E vai seguindo. É fácil. É só pegar o jeito. Você desenha bem? Não. Não? Porque suas coisas... Eu só desenho aquela casinha. Aquela básica com as árvores e com os passarinhos e a nuvem. Ai, meu desenho até hoje também dá vida. Vamos lá. Tem que mandar uma mensagem na tela. Ai, como a gente se diverte, né? Que coisa boa. Alice, um beijo. Obrigada. Qual o motivo de utilizar dois tipos de fermento? Boa pergunta. É, então, aqui, porque a gente quer essa massa mais macia e mais aerada. Então, o fermento biológico... O fermento... É, o biológico de bolo, ele ajuda a deixar a massa mais aeradinha e ele também mantém mais macio por mais tempo. Tá? Tá. É, só por isso. É comum usar esses dois tipos de fermento pra fazer pão. Muita gente acha que não, mas é super comum. Mas isso, gente, é descoberta dela. Porque é muito fácil você fazer com a farinha de trigo. Exatamente. Porque o glúten vai ser liberado, você só põe a farinha de trigo, você taca lá a manteiga, né? O sal, o tempero, faz o tempo... Ficou. O difícil é você descobrir os segredos pra não usar a farinha de trigo, que é um negócio já pronto e tal, que você sabe que vai ficar bom e não é não. Aqui é uma alquimia de ingredientes, né? Tudo funciona pra gente trabalhar bem o nosso pão. Por exemplo, a gente não usa nunca muita gordura, por isso que as receitas têm baixa gordura, porque as nossas farinhas, elas não absorvem a gordura, como por exemplo o glúten. O glúten, quanto mais gordura você coloca, melhor fica a trama dele. A nossa não. Quanto mais gordura a gente coloca externa, mais seco, embatumado, fica horrível. Então ele é 100% mais saudável, porque pra que entupir de gordura? Exatamente. Pra que também entupir. Então é isso, agora a gente vai... E agora o grampinale, do salzinho. O salzinho. Pode pincelar com um pouquinho de azeite, eu não tenho azeite aqui, mas aí a gente vem, não é esse? Ah, é o... A gente vem com flor de sal e aí é só colocar um pouquinho de flor de sal aqui em cima. Ai, gente. Pra dar aquele crocante depois. É muito bom. E acentuar o sabor do orégano e tudo mais. Quem não tem flor de sal pode ser um pouquinho do sal grosso ou do rosa? Pode ser o sal rosa, pode ser o sal grosso, bem pouquinho. O sal rosa, né? A flor de sal, eles são mais pra finalização mesmo. Então você pode usar mais delicado. Você já comeu sobremesa com flor de sal? Adoro. Caramelo. Pois é, tem um chefe amigo nosso que faz, combina, né? Combina super. O chocolate com a flor de sal, experimentem vocês aí em casa. Combina super. A minha metade doce, que é a pessoa que dá aula comigo, a Nanda, ela costuma usar bastante. Ela faz uma sobremesa com caramelo e flor de sal, que fica assim, incrível. Ela precisa vir aqui no programa. Vamos compreender esse negócio aí, doce, o povo adora. Vamos colocar as calorias na tela então? Olha lá, pra gente ter uma ideia, porque não vai fazer muito maior do que isso. 123 calorias por porção, isso mesmo, tá ótimo. Ele tem a condição legal aí do que a gente falou, de fibra, de proteína, pouca gordura e o carboidrato legal que você fez, o carboidrato com a mistura das farinhas. Lindo. Forno, quanto tempo, Paulinha? Forno super rápido, aproximadamente 15 minutos, 20 minutos no máximo, porque ele é bem fininho, então ele assa rápido, tá? Ah, não é rápido. Forno 180 graus, já pode ser aquecido. Vem pra cá. Quem quiser colocar vapor também pode. Pode. Ah, é? É. Sério? Coloca uma... 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 Recipentezinha. É, uma assadeira com água fervente, que aí forma vapor dentro. Eu já experimentei. Vamos comer, pega um, pega um, vamos comer junto. Eu vou comer, vou comer. Olha que coisa mais mimo. Olha, olha, olha dentro. Gente, é muito mimo. Meninos, vocês querem? Sim ou não? Eu fiz bastante pra todo mundo. Qual o negócio? É sensacional. E o orégano? O pretzel tradicional não tem orégano. Não. É muito melhor. Glaucia, você quer? Guarda pra diretora, que se não... Sem glúten. Parabéns. Sem leite. Esse dá pra todo mundo comer. Só mais uma pergunta. Ele tem um ovo que não dá, então assim... É. O ovo é mais complicado. Não tem como. E o lance da gelatina... A pectina não é de origem animal como gelatina incolor? Não, a pectina é de origem... É das frutas, né? Das frutas, né? Pectina de fruta, então... A pectina de fruta é mais natural. Quem for vegetariano, não comer carne, não é? Pode usar a pectina. Não usa a pectina no lugar... Mas o ovo não tem como ter o carro, então... O ovo não tem como. Mas eu vou falar, hein? Receita linda, hein? Ai, obrigada, Carol. Você sabe que eu não sou tão amiga desse grupo. É. E eu achei a receita maravilhosa. E é muito saborosa, gente. É aquele negócio assim... Que vale a pena? Porque tem que valer a pena, não tem? Tem, tem que valer a pena. Só que vale a pena, saudável. Lembra das crianças, da lancheirinha das crianças. E vai conhecer o trabalho dela, que também é impecável. No Instagram, pra você acompanhar os cursos. Aliás, vá ao curso, que o curso é um espetáculo também. Arroba Viver Sem Trigo. Arroba Viver Sem Trigo, tudo junto. No canal do YouTube também, né? Tudo Viver Sem Trigo. Tudo Viver Sem Trigo. Já encontra a Paulinha. E um beijo pra Gabi, nossa nutricionista, que faz aí os cálculos das calorias. Nutricionista, arroba Nutricionista Gabi Esteves. Tudo junto, você já encontra o trabalho dela. Obrigada, parabéns.